Oi gente, como é que vocês estão? Bem-vindos para mais um vídeo do canal e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre base de dados ou banco de dados. No vídeo passado a gente falou sobre descritores de saúde e palavras-chave e a gente entrou um pouquinho nesse assunto. Então, para esse vídeo eu achei legal a gente dar uma pincelada sobre banco de dados e base de dados para a gente distinguir bem a diferença entre base de dados e bibliotecas virtuais e saúde. Porque muitas pessoas elas confundem as duas coisas e quando nós vamos fazer uma publicação é importante a gente saber bem a diferença entre elas duas, certo? E compreender bem na nossa mente a importância da base de dados, por que eu vou pesquisar nela, o que ela tem de diferente do Google, que é tão mais fácil de pesquisar, enfim. Então vamos lá, gente. Quando a gente quer pesquisar um assunto, quer estudar sobre alguma coisa, a gente faz o quê? Vai atrás de livros, não é mesmo? Muitas vezes a gente vai na nossa biblioteca, na nossa universidade ou na biblioteca municipal e vai atrás de livros que tem aquele nosso assunto, que nós queremos estudar sobre o assunto. Porém, os livros eles são, dependendo dos assuntos, são assuntos referenciais que, claro, existem várias coisas publicadas que desde a década de 80 e da década de 90 se valem para o dia de hoje, mas também existem muitas atualizações científicas que são lançadas periodicamente, que são muito importantes para a gente ficar ligada, né? Nas atualizações, nas novidades, novas técnicas, sai muito, principalmente na área da saúde, ainda mais com a internet, a evolução das coisas é impressionante. Por exemplo, quando a gente quer pesquisar algum assunto epidemiológico, não é mais sensato, né? Mais dedicado a gente ir a uma biblioteca e ir atrás de dados epidemiológicos, né? De um livro que tá lá desde a década de 2000, que não serão dados atualizados, né? Dados confiáveis, a não ser, claro, que você queira fazer uma retrospectiva histórica, mas isso já é outro assunto. Então, para tornar o nosso conhecimento mais acessível a todas as pessoas que assim desejam, nós temos as bases de dados e as bibliotecas virtuais de saúde. E o que é isso, pelo amor de Deus? Então, segundo o nosso fiel amigo, Wikipedia, banco de dados ou bases de dados são um conjunto de arquivos relacionados entre si com registros sobre pessoas, lugares ou coisas. São coleções organizadas de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido e informação e dar mais eficiência durante uma pesquisa ou estudo. Então, resumindo, é um local onde reúne-se várias informações sobre determinado assunto de diversos locais diferentes a depender do objetivo do banco da base de dados. Pessoal, o Wikipedia, ele pode ser usado assim para buscas toscas do nosso dia a dia, que a gente queira tirar dúvidas rápidas, certo? Mas nunca deve ser usada como uma base científica para a gente se basear no que a gente está procurando no conhecimento, tá bom? Até porque qualquer pessoa pode alterar o texto que está ali no Wikipedia, mas ele é super útil. Eu gosto muito. Assim, os periódicos, as revistas que estão nas bases de dados são atualizadas sempre e vão reunir teses, livros, revistas, certo? Tudo que nós quisermos pesquisar sobre alguma coisa. Então, vamos lá. Depois de tudo isso, diferença entre base de dados e biblioteca virtual. Então, vamos lá. Base de dados reúne um conjunto de revistas, de teses, de livros, de periódicos científicos que podem ser de fácil acesso através do uso dos descritores ou das palavras-chave, né? Que a gente discutiu no vídeo passado. E biblioteca virtual de saúde é um local onde reúne diversas bases de dados, certo? Então, é um local, digamos assim, mais fácil, onde você vai ter acesso a uma amplitude maior de periódicos. Porque as bases de dados, elas podem ser separadas segundo assunto, certo? Segundo região, por exemplo, nós temos a base de dados BD-INF, que é só para publicações de enfermagem. Mas, muitas publicações de enfermagem são publicadas em periódicos de medicina. Então, esses periódicos de medicina não vão aparecer na BD-INF, normalmente. Entenderam? Então, é interessante a gente ampliar a nossa busca de artigo científico para uma biblioteca. Então, gente, só para fixar melhor na mente de vocês, né? O fluxo, digamos assim, da nossa busca, né? Do que que a gente vai buscar através de uma biblioteca. Vamos lá, só para vocês entenderem. Então, gente, nós temos o nosso artigo, né? Que a gente escreveu bem lindo. Que nós queremos muito publicar ele numa revista científica reconhecida, né? De qual é o Lisbon? Então, nós vamos e publicamos numa revista. Nós temos o conhecimento que existem várias revistas científicas, certo? Que nós podemos publicar diversas delas e a gente aqui vai escolher qual nós queremos de acordo com o nosso assunto, nossas necessidades, enfim. E vamos fingir que essa pasta aqui é uma base de dados. Então, nós publicamos o nosso artigo numa revista científica e essa revista científica, ela ganhou um fator de impacto tão grande, ela tem sido bastante reconhecida a ponto de entrar em uma determinada base de dados, certo? Então, ela vai ser armazenada nessa base de dados, juntamente com diversas outras revistas que contêm diversos outros artigos. Da mesma forma que a gente tem diversas revistas científicas, a gente também tem diversas bases de dados, certo? Diversas bases de dados diferentes. Representadas aqui por pastas, né? Claro. Que essas revistas, elas podem ser armazenadas, ok? E todas essas bases de dados, elas podem ser armazenadas em uma biblioteca virtual, certo? Para facilitar o nosso acesso, que através de um descritor, a gente pode ter acesso a essas bases de dados, a essas revistas científicas, ao nosso artigo publicado. Então, a gente tem algumas bibliotecas virtuais e bases de dados que são mais reconhecidas do que outras, certo? E eu vou passar algumas aqui para vocês. Então, como algumas principais bases de dados, nós temos a PubMed, a Medline, Lilux, a Web of Science, a Cochrane, né? A biblioteca Cochrane, ela é muito interessante porque ela publica revisões sistemáticas reconhecidíssimas, né? As que são metodologicamente rigorosas, são publicadas lá. E nós temos uma também que é muito interessante, que é o periódico CAPS. É uma base de dados também e nessas bases de dados, alguns artigos, você tem que pagar para ter acesso a algumas publicações. E o periódico CAPS, ele disponibiliza algumas publicações que são pagas, né? As outras bases de dados, de forma gratuita. Então, é ótimo, muitas vezes, a gente pesquisar também por lá. E sobre as bibliotecas virtuais de saúde, algumas principais são a BVS, que é muito reconhecida, a Biblioteca Virtua de Saúde do Ministério da Saúde, a Cielo, que também é muito conhecida e muitas pessoas confundem com base de dados, e a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP, também é muito interessante para quem quer buscar dissertações de mestrado e testes de doutorado. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de marcar o gostei aqui embaixo, de comentar e de se inscrever no meu canal, certo? Que vai vir muito conteúdo ainda sobre pesquisa científica e outros novos que eu já estou pensando, principalmente sobre saúde pública, né? Que também é a minha área. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!